24 Horas para o Senhor é o nome dado à iniciativa do Pontifício Conselho para a Promoção da Nova Evangelização. Uma iniciativa que propõe que as igrejas fiquem abertas durante 24 horas para atendimentos de confissões. Sobre o assunto, converso agora com Dom Raimundo Damasceno, arcebispo da Arquidiocese de Aparecida e também presidente da CNBB. Qual o objetivo da iniciativa 24 Horas para o Senhor? Essa iniciativa proposta pelo Pontifício Conselho da Nova Evangelização tem como objetivo propiciar o encontro dos fiéis com o Senhor. Do dia 28 às 17 horas até o dia 29 também às 17 horas, portanto 24 horas, manter pelo menos uma igreja aberta em cada diocese no mundo inteiro. Para que os fiéis possam experimentar o perdão e a misericórdia de Deus no sacramento da confissão e durante também essa celebração penitencial, fazer um momento de adoração a Jesus na Eucaristia. É uma iniciativa, portanto, para esta quaresma, no quarto domingo da quaresma, a igreja deseja que esta iniciativa torne-se uma verdadeira tradição. De tal modo que no próximo ano também nós faremos o mesmo convite, o mesmo apego a todas as dioceses para que cada uma delas em suas paróquias, ou pelo menos em uma de suas paróquias, haja um momento, um espaço de 24 horas aberto aos fiéis para que eles possam aproveitar do tempo quaresmal, que é um tempo de penitência, tempo de conversão, tempo de mudança de vida e de preparação para a Páscoa, experimentar o perdão e a misericórdia de Deus e ao mesmo tempo aproveitar também para um momento de adoração a Jesus na Eucaristia. Então, este espaço de 24 horas, todos poderão ir a esta igreja que estiver aberta ou as igrejas que estarão abertas neste dia 28 para o dia 29, a partir das 17 horas. Aqui em Aparecida, nós já temos duas igrejas que vão oferecer esta oportunidade para os fiéis, a Igreja do Bom Jesus, em Putim, e a Igreja de São Francisco de Assis, em Guaratinguetá. Eu pedi também, se houver alguma outra paróquia que vai aderir a esta iniciativa, a esta proposta do Pontifício Conselho para a Nova Evangelização, que me comuniquem para que os fiéis possam estar cientes de outras igrejas e, assim, também aproveitar desse tempo, desse momento de graça que a Igreja nos oferece nesta quaresma. E como foi feito o pedido às arquidioceses? Eu recebi a carta, como presidente da Cerebebê, do Pontifício Conselho da Nova Evangelização, e remeti esta carta a todas as dioceses do Brasil. Isso também está acontecendo no mundo inteiro, não é apenas no Brasil. De modo que, certamente, as dioceses vão aderir, vão acolher esse pedido, porque, realmente, ele é um, digamos assim, um momento muito oportuno, sobretudo no tempo, né, que nós estamos vivendo, que é o tempo da quaresma. Tempo de oração, tempo de experimentar o perdão, a misericórdia de Deus, o sacramento da confissão, como sinal da nossa mudança de vida, como sinal do nosso propósito, né, de mudar de vida, de tomar um caminho segundo a vontade de Deus em nossa vida. Então, o momento da adoração eucarística e o momento para uma confissão é, realmente, um momento de graça que a Igreja está nos oferecendo. Eu faço um convite, um apelo a todos os fiéis que estão nos ouvindo, nos acompanhando, que aproveitem desse momento, procurem a sua diocese, vejam na diocese qual é a igreja que está aberta, qual é a paróquia que está aberta, do dia 28 ao dia 29, a partir das 17 horas e até as 17 horas do dia seguinte, e aproveitem dessa graça, desse momento que a Igreja está nos oferecendo para se confessar e para fazer a sua adoração também a Jesus na Eucaristia.